Nós conseguimos aumentar em 7% a taxa de isolamento, e claro que nesse momento é importante, mas não só isso. Nós estamos ampliando o número de leitos, estamos chegando já em 150 leitos, 60 de semi-UTI, o restante de UTI. Nós estamos testando muitas pessoas, mas infelizmente nesse momento nós vamos ter que fechar mais um dia cumprindo o protocolo do escalonamento. Então a partir da semana que vem nós entramos no estágio laranja, então a partir da semana que vem mais um dia da semana estará fechado. E claro, chamar todos aqui a responsabilidade para a gente evitar de ir para o vermelho, pelo contrário, voltar para o amarelo, para o verde, voltar até a nossa vida normal. A prefeitura tem feito a sua parte, mas é importante não só os comerciantes, mas principalmente a população nos ajudarem nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. A gente tem visto muitos bares abertos funcionando como se não existisse Covid. Como é que está essa fiscalização? Onde pode ser feita a denúncia? Porque nesse momento é preciso sim a colaboração das pessoas, se é norma, é norma, a gente vai ter que cumprir. Olha, é importante sim a compreensão das pessoas. Não só em aí algumas distribuidoras, que infelizmente algumas estão cumprindo, mas a maioria não está cumprindo. Pessoas que estão aglomerando aí, indo ao supermercado com família. Nós temos a questão do transporte, que eu particularmente estamos fazendo um estudo aqui para a gente poder, quem sabe, nos próximos dias ingressar com a ação nesse momento de pandemia, a gente poder ter alguma ação mais efetiva. Para evitar realmente, o transporte é um dos principais vetores aqui de contaminação. Opa, aí sim! Infelizmente aparecidas algumas casas que têm ficado abertas, fazendo shows e principalmente no final de semana as pessoas que têm feito festa. O senhor falou um ponto importantíssimo, que é a questão do bloqueio do transporte público. Que os empresários priorizem aqueles funcionários que têm condução própria e que não dependem da condução pública. É possível fazer esse escalonamento interno? Ou que a própria empresa providencie transporte para esses funcionários? Seria essa a estratégia, prefeito? No caso de Aparecida, as empresas que têm mais de 15 colaboradores são obrigadas nesse momento de pandemia a ofertar o transporte público. Mas é claro que nós temos várias outras empresas, comércio, pessoas que trabalham ou em Goiânia ou em outras cidades que utilizam o transporte público. Nesse momento, nós entendemos que nós temos que ter uma ação mais efetiva. Nós estamos estudando aqui ou a permissão dessas vans escolares estão paradas ou até se procurando em algum momento o fechamento dos terminais. E aí a gente poder, em algum momento, dar uma freada nesse crescimento da Covid na cidade de Aparecida de Goiânia. A preocupação que nós temos é que, infelizmente, as UTIs estão a cada dia mais ocupadas e daqui a pouco nós temos dificuldades de dar o atendimento a todas aquelas pessoas que necessitam. Nós temos que cumprir o nosso papel, aumentando o número de leitos de UTIs. Essa semana nós já efetivamos mais 10 UTIs. Até o final de semana teremos mais 13, uma doação do Hospital Sírio-Libanês, que, aliás, eu quero aqui agradecer a parceria que nós temos. E, nesse momento, doando respiradores, mais 3 unidades que nós estamos fazendo parceria com o Hospital São Silvestre, além das 10 que, nesse final de semana, nós já ampliamos, que foi através do Ministério da Saúde, através do senador Vanderlande. É importante a Prefeitura fazer o seu dever de casas, que é ampliar o número de leitos, testar muitas pessoas, cobrar o uso das máscaras. Mas é importante a população desse momento também contribuir, para a gente evitar de ir para o estágio vermelho. Pelo contrário, eu quero aí, finalizando a próxima semana, dizer, gente, nós cumprimos o nosso papel, todo mundo ajudando, nós estamos voltando para o estágio amarelo, o estágio verde. Então, você que faz parte da cidade de Aparício de Goiânia, me ajude. Não ache que, por conta da permissão que nós temos das pessoas trabalhar alguns dias da semana, é para você sair e para poder estar de qualquer forma. Nós pedimos aí, principalmente, a compreensão de todos. Muito obrigada, Prefeito, pela sua participação. A gente agradece demais a pessoa que se dispõe a nos atender, sempre de forma muito solista. A gente está vendo que ele está completamente improvisado ali, segurando o celular, por isso balança bastante. Mas, de toda forma, a gente inaltece essa disposição. Muito obrigada, Prefeito. Obrigado.